Eu diria que podemos esperar sempre o que qualquer bracarense e minhoto, sublinho, espera das festividades do São João. Momentos de impagável alegria, momentos desejados ao longo de todo o ano. É perguntar a qualquer bracarense ou minhoto o que é que desejava que viesse mais rápido, para além do Natal, normalmente, são as festividades do São João. Você acredita que as pessoas ao longo do ano, não só os bracarenses, mas principalmente os bracarenses, anseiam por esta data e para celebrar este São João aqui em Braga durante esta semana inteira? Eu diria que sim. Para além dos bracarenses, juntava uma componente geográfica extraordinariamente importante. Aliás, já se preparam antecipadamente romarias para depois tudo desembocar no São João. Não é o que acontece um pouco por todo o Minho e, portanto, é mais do que uma festa de Braga, é a dos bracarenses, sem qualquer sombra de dúvida, é um orgulho. São as festas da cidade, naturalmente, mas é uma festa do Minho, do país e, de facto, do mundo. Há alguma novidade a destacar ou algum momento a destacar? São vários momentos. Há um que é um momento impagável e que está à nossa disponibilidade a toda hora e minuto, que são as ornamentações. As ornamentações durante o dia, este colorido fantástico que nos reporta aos nossos tempos de jovem, estou a dizer aos nossos, do alto dos meus 66 anos. Naturalmente, eu tenho pessoas, amigas, uma particular que me comoveu até, da Rua de São Domingos, que, com uma lágrima no quanto do olho, me dizia repetidamente obrigado. Mas obrigado, obrigado porquê? Obrigado pelas ornamentações do São João deste ano. Levaram-me até aos meus tempos de juventude. Isto é o melhor tributo e a melhor recompensa que qualquer bracarense que esteja num movimento de organização do São João. Eu digo-lhe que é um movimento, porque se não fosse a componente associativa e o amor dos bracarenses a esta festa, nós não teríamos o São João a ser festejado desde 1150. E cá estamos, sempre com renovadas forças. São João foi uma pessoa generosa, um entre iguais, mas distinto na sua forma de estar e de acarinhar os outros. É com essa alegria que nós recebemos todos aqueles que decidem escolher Braga para viver e Braga para visitar.